Olá, bem-vindo ao Aprenda Constantina. Hoje vou tocar a música O Limão ao Verde Limão. Se quiseres aprender a tocar esta música na tua Constantina, espera pelo final do vídeo. Aprenda Constantina Aprenda Constantina Aprenda Constantina Obrigado por assistir o meu vídeo, espero que tenhas gostado. Não esqueças, faz gosto, subscreve o canal e deixa o teu comentário. E quem quer aprender a tocar esta música na Constantina e esperou pelo final do vídeo, vou deixar o link aqui em baixo na descrição e também aqui no ecrã vai aparecer um card que é só carregar, vai diretamente para o meu site www.aprendeconcertina.pt No meu site também vais encontrar outras músicas que podes aprender a tocar na tua concertina com o método numérico. E agora, para quem gosta de ouvir concertina, vou deixar aqui em cima outros vídeos que tenho certeza também vão gostar. Por hoje é tudo, muito obrigado e até à próxima!